Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Na figura abaixo, nos mostram duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas e perpendiculares à avenida B. Então, duas ruas paralelas e perpendiculares à avenida B. Então, eu tenho aqui a avenida J e a outra avenida B. Na avenida J, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas, duas ruas paralelas, determinam sobre a avenida J os segmentos de 37,5 metros e 62,5 metros. Na avenida B, o quarteirão menor, um desenho aqui, o quarteirão menor, mede 30 metros. Qual o comprimento da rua formado pelo segmento de reta JB? O segmento de reta JB, eu quero descobrir qual o tamanho dessa rua. Vamos lá. Para isso, eu preciso descobrir qual o tamanho deste segundo quarteirão sobre a avenida B. Vou chamar de Y. Note que eu tenho duas ruas paralelas. Tenho a avenida J e a avenida B. Ou seja, com isso, eu tenho um feixe de retas paralelas cortado por transversais. Ou seja, tudo o que eu fizer aqui na transversal vermelha, vou fazer exatamente igual na transversal verde. Vamos lá. O primeiro segmento da vermelha, 37,5, dividido pelo segundo segmento da transversal vermelha, 62,5, vai ser igual. A mesma coisa na transversal verde. O primeiro segmento da verde, 30, dividido pelo segundo segmento da transversal verde. Está lá. Nota que eu tenho uma fração igual a outra. Basta multiplicar em cruz. 37,5 vezes Y, 37,5Y. É igual. 62,5 vezes 30 vai ter um valor de 1.875. Isolando o Y, eu tenho que Y é igual a 1.875 dividido por 37,5. Então, Y é igual a 50. Ou seja, o valor de Y é 50 metros. Está aqui. Voltando ao nosso desenho, ele pergunta qual o comprimento da rua formada pelos segmentos de reta JB. e falou também que essas ruas paralelas são perpendiculares à avenida B. Ou seja, essas ruas formam um ângulo de 90 graus com A à avenida B. Nota que agora, o desenho que eu tenho aqui, roxo, tem um triângulozinho. E ele é um triângulo retângulo. Então, o triângulo roxo formado pelos dois quarteirões e as avenidas, é um triângulo retângulo. Vamos lá. Então, eu tenho o triângulo retângulo A, JB. 37,5 mais 62,5 dá a distância de A até J de 100. 30 mais 50 dá a distância AB, que é igual a 80. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde eu conheço a hipotenusa e um dos catetos. Basta descobrir qual medida do outro cateto. Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa é 100. Então, 100 ao quadrado é igual a um cateto a 80. Então, 80 ao quadrado mais o outro cateto é X. Então, X ao quadrado. Resolvendo agora, 100 ao quadrado, 10.000, que é igual a 80 ao quadrado, 6.400, mais o X ao quadrado. Isolando o X, eu tenho que 10.000 menos 6.400 é igual a um X ao quadrado. Então, 10.000 menos 6.400 vai dar 3.600, que é igual a um X ao quadrado. Então, isolando o X. Então, X é igual a raiz quadrada de 3.600. Então, X é igual a 60. Raiz quadrada de 3.600 é 60. Então, lá, 60 metros. Então, lá, voltando ao nosso desenho original. Se o X é 60 metros, eu posso falar que a distância de J até B é 60 metros. Ou seja, o comprimento dessa rua é de 60 metros. Muito obrigado e até a próxima!